Música Outro florestal, aqui tem um restaurante chamado Dona Xica Restaurante muito bom Recomendo, no meio da floresta Muito agradável, uma boa comida, um lugar super agradável No meio da natureza Recomendo, vale a pena, almoçarei Isso aqui é uma área infantil do restaurante Dona Xica Dentro do parque do outro florestal Vamos dar uma caminhadinha na floresta aqui No outro florestal Passar perto de uma árvore muito bonita Hoje choveu um pouquinho, está bem alagado Mas dá para passear Mas lá não está frio, não está fazendo frio As pessoas aproveitando o ambiente Os jovens ali Curtindo, conversando, casal namorando Uma bela árvore aqui nesse caminho Veja só que beleza Muito bonito Muito bonito essa região Pessoas fazendo um almoço ali Muito legal Famílias vêm para cá para passear Curtir o dia E o melhor de tudo é o ar puro O ar puro é a beleza dessa natureza aqui Veja só que lugar mágico Eu acho esse pedaço aqui lindíssimo Essa área, essa árvore aqui é especial para mim Olha como é bonito esse verde A natureza Nossa, que maravilha Um espetáculo Adoro esse recanto Posso passar então? Não tem nada não Não tem nada não Atravessando a ponte suspensa Um Raider Segura aí, Raider Segura aí Maravilha só Maravilha só Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal